Bom dia meninas, estou aqui tomando meu café, deixa eu focar aqui por causa da lâmpada. Estou indo trabalhar, lavei o cabelo agora, estou no banho e lavei o cabelo. Agora eu vou trabalhar, tomando um cafezinho aqui na minha mãe. E deixa eu falar para vocês, vamos começar mais um vídeo com a graça de Deus. Deus abençoe a todos nós e tem uma notícia não tão boa, porque a mãe do Armando, gente, ela está internada faz duas semanas, o irmão dele ligou hoje para a gente, ontem na verdade, ontem à noite, e falou assim que ela está lá, que o quadro dela não é bom, que ela não está fazendo urina nem fezes, ela está internada na Unicamp em Campinas. Então eu peço para vocês que peçam oração por ela, para que Deus venha abençoar ela, que dê muita saúde, nesse momento que ela está precisando muito de saúde, porque nós somos todos assim, na verdade nós não somos nada. A gente, o ser humano, a vida, é um triz, a gente às vezes não tem nem noção disso, mas é um triz, qualquer coisinha a gente do pó vem e volta para o pó. Então eu peço oração, que ela já tem 80 anos, é uma pessoa, é uma senhora de idade, e ela não está nada bem, mas Deus vai dar forças a ela, que ela vai sair dessa, né? E é isso, né, gente? Vou mostrar aqui para vocês, olha, choveu, olha como as uvas ficam aqui. Olha a situação. Os mamão lá, não sei se está dando para ver. Olha o tempo de chuva vindo. Então, né, vamos para cima, porque está difícil, aqui está um calor, gente, olha como está suando, uma hora dessa da manhã. Vamos para cima, vamos à luta. E eu agora já vou para o meu trabalho, olha, hoje eu vim com esse modelitinho, olha, uma leg, né, de tênis, como sempre. E uma regatinha de eu fazer caminhada, hoje eu coloquei, porque está muito quente. Então, vamos à luta. Começar mais um dia, com a graça de Deus, estou com a cara inchada ainda. E vocês, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O Armando, eu estou aqui já na minha mãe, né? Minha mãe foi já para o brechó, está lá, eu estou indo agora. Ela deixa o café feito, eu passei aqui. O Armando saiu de casa para ir trabalhar, para caçar trabalho, sabe? Está caçando uns bicos, gente. Que agora, né, vai ter que ir lá para ver a mãe dele, para ver como ela está, né? Se ela está bem, se ela já está melhorzinha, né? Porque ele é o filho que está morando mais longe, os outros filhos moram tudo lá. Eles são bastante. É uma mulher mais nova. O Armando é o mais novo. Depois tem a irmã dele, depois tem o outro rapaz, depois tem o outro, depois tem o outro, depois tem a outra irmã, depois tem a outra irmã. Eles são em sete. Oito, na verdade, tem outro. Então, eles são em oito, né? É oito ou é nove? Ah, não, nove. Tem outro que mora no sítio também. São em nove. E ele é o mais novo e é o que mora mais longe, né? Então, quem sabe ele indo lá, né, anima ela, que ela gosta muito dele. Ele é o que morava, quando eu conheci ele, ele morava com ela. Então, é o que morava com ela, né? E ela, gente, ela morava sozinha. Com o Armando, né? Mas depois ela ficou morando sozinha. Mas ela tem oitenta anos, mas ela é bem ativa, assim, ela andava bastante, sabe? Saía bastante. Depois ela teve que, ela foi morar com os filhos. Minha mãe tava até falando pra mim, depois que a pessoa vai morar com família, às vezes a pessoa sai daquela rotina, daquela vida que tinha, acaba fazendo até mal, né? Mas o caso dela é de saúde. Mas, assim, mentalmente, eu quero dizer que uma pessoa quando é de idade, ela tem aquela vida ali, aquela rotina dela. Se tira ela daquilo, parece que faz mal. Pelo que até a gente faz, né? Imagina uma pessoa com mais idade. Então, gente, vamos começar esse vídeo, tá? Que Deus abençoe. Espero que esteja todo mundo bem. Todo mundo com força, saúde pra sair, pra trabalhar. E vamos à luta, né? Começando agora esse vídeo, tá? Daqui a pouco eu faço um lá no brechó de novo. Porque minha rotina agora vai voltar a ser essa. Meninas, tô aqui ainda no brechó. Agora eu vou almoçar. Tô fazendo um vídeo. Tô indo lá ver se o Armando já chegou, né? Se arrumou algum trabalho, né? Quem sabe, né? Tá tão difícil as coisas, mas... Ó a nossa maniquinha. De hoje. Olha o modelito dela. Aqui tá muito gostoso. Tá um ventinho fresco. E vocês, como estão? Vou pegar e vou... Vou almoçar. Então, daqui a pouco a gente conversa mais, tá? Um beijão, meninas. A minha mãe aqui dá oi pra ela. Oi, meninas. Tudo bem? Ontem eu não mostrei. Nós parece? Por causa que ontem eu fui mostrar ela. Quando eu fiz assim, ó. Não fiz pro outro lado. Não mostrei. Agora hoje... Ai, gente. Eu tô tão feliz. Graças... Graças a Deus o... Eu vim aqui em casa, né? Pra almoçar. E o Armando... Conseguiu o serviço. Graças a Deus. Daí eu acabei de levar ele lá. É de servente de pedreiro, né? Ganha 90 reais o dia. Mas é igual eu falo. Não é aquelas coisas, mas... Por enquanto serve. Porque... Ocupar a cabeça, sabe? Pra... Fora que todo serviço digno, né? É digno. Ele... Depois, mais pra frente, a gente tem plano. Se Deus quiser ele entrar em alguma firma, né? Registrado. Mas... Por enquanto, a gente tava querendo que ele... Eu queria, né? E ele também. Que ele... Arrumasse um bico. Porque a gente vai ter que ir pro estado de São Paulo. Então, se ele entrasse numa firma agora, ele não ia poder ir, né? Então, agora, nesse... Graças a Deus deu certo. Ele vai poder ir lá ver a mãe dele, né? Pra ver como ela tá. Que o irmão dele falou que ela não tá nada bem, sabe? Mas... Pra Deus nada é impossível, né? Se Deus quiser, ela vai ficar bem. Em nome de Jesus. Mas... Vamos ver, né? Eu tenho fé que vai dar tudo certo. E quando a gente pensa positivo, a gente atrai coisas positivas. Ó, hoje... Eu tô tão feliz, assim. Eu tô no meu serviço. Tá tudo correndo bem, graças a Deus. Tá tudo indo pra frente, sabe? Tá... Tá uma maravilha. No meu meio familiar, graças a Deus. Tá uma paz, uma tranquilidade, né? Só a saudade da minha família que tá no estado de São Paulo. Mas fora isso... Tá tudo bem, graças a Deus. E... E o Armando, que quando... Quem não sabe... Olha os vídeos mais antigos que eu já fiz. Falando sobre... O problema que o Armando tava enfrentando com o alcoolismo, né? Que eu ia até internar ele. Mas daí o médico falou que não precisava internação. Porque o caso dele não era tão grave. Era só tomar uns medicamentos e já ficava bom. E graças a Deus, depois disso, ele nunca mais encostou álcool na boca, né? E... E tipo assim, eu também bebo socialmente. Eu não bebo de encher, tipo assim... Eu posso ser cerveja, bebida dentro da minha casa. Eu não bebo. Eu bebo se eu for em alguma festa, algum lugar assim. Daí eu bebo. Agora... De eu tá tomando em casa mesmo, eu nunca tive esse costume. Eu nem gosto de bebida na minha casa, sabe? Não tenho nada contra quem goste. Mas... Eu não sou muito fã. Eu gosto... Quando eu vou beber em algum lugar. Não em casa. E o Armando já não. Se tivesse bebida dentro de casa, ele bebia. Ele teve vez, gente, de eu pegar... Deu fardo de cerveja lá. Ele ter furado o fundo. Quando eu olhando, achando que tava lá. Quando eu fui ver, não tinha uma latinha a mais com cerveja. Tudo vazia. Mas tava lá no canto, furado o fundo. Pra você ver como o vício é danado. Mas ele... E daí, catava muito problema, né? Tinha muito problema, nós, por causa da bebida. E depois disso, graças a Deus, até não tivemos problema. Tá uma paix. Então, eu tô bem profissionalmente. Familiarmente. E o meu casamento, graças a Deus, também tá bem. Na medida do possível, né? Problema, todo mundo tem. E é igual minha mãe fala. Acabando o dinheiro, pouco dinheiro e conta, acaba até casamento. Então, se... Como só tava eu trabalhando, sabe? Eu até comentei num vídeo. Porque aqui em casa é assim. O Armando que faz a... O Armando que faz a comida, por exemplo. O Armando, ele... Ele faz o... Eu acordo, geralmente, ele já fez o café. Ele acorda mais cedo do que eu. Daí, ele arruma o almoço. E lava a roupa, limpa a casa. É ele. E eu vou trabalhar. E quando eu chego à tarde, ele já fez até a janta, sabe? Então, ele faz essas coisas. Aí, um dia, eu comentei aqui. Ele... Um seguidor até falou assim. Nossa, eu tinha que ajudar ele um pouco. Mas eu ajudo ele. Eu tô trabalhando. Porque se eu não tivesse trabalhando, não tinha comida dentro de casa, né? Alguém tem que, tipo assim, fazer a sua parte. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. E... Agora, de vez em quando, uma coisa diferente, eu faço, sabe? Eu cozinho. Agora, quando ele tá trabalhando, igual ele tava trabalhando no depósito, né? Mas, por causa da bebida, ele pegou um dia, danou aqui, bebeu. Daí, falou, ah, vou embora. Não vou... Não vou ficar no serviço. Sai de lá, não recebe nada, deixa tudo e some. Daí, graças a Deus, agora, por causa desse tratamento, né? Que ele tá fazendo. Então, eu tenho fé que, dessa vez, o serviço vai vingar. Em nome de Jesus. E... Daí, quando ele tá trabalhando, o que que acontece? Quando ele tá trabalhando, geralmente, ele faz o café, porque ele acorda mais cedo. Ou ele nem faz, porque ele não toma muito. Ele toma menos café. E eu que sou viciado, eu tomo duas carrafas de café, pra deixar. Daí, ele... Ele levanta, faz o café. Daí, eu vou trabalhar. Daí, eu venho na hora do almoço, eu faço o almoço. Daí, ele almoça. Daí, ele volta a trabalhar. E eu volto a trabalhar. Daí, a tarde... Tipo assim, porque ele trabalha em serviço pesado. Então, eu venho na hora do almoço, faço o almoço. Daí, quando ele vai trabalhar, eu dou uma ajeitadinha na casa. Eu levo ele, às vezes. Agora, nesse serviço, talvez eu vou ter que levar, porque é mais longe, né? Mas, daí, eu vou trabalhar. Eu ajeito a casa e vou pro meu trabalho. Daí, quando eu chego de tarde, geralmente, ele já... Ele fez a janta, porque eu chego mais tarde. Eu chego de noite, às vezes. E ele não. Ele chega mais cedo, né? Então, é tipo assim, quando ele não trabalha, ele que faz as coisas em casa. Quando ele trabalha, ele faz, geralmente, o café e a janta. O almoço é eu que faço. Porque eu, o meu serviço, né? Eu sou patroa minha. Eu e minha mãe somos patroas nossas. Então, é mais fácil pra mim vir fazer o almoço do que ele. Então, entendeu, né? Pra vocês aí que falaram que eu não ajudo. E... E é assim, né, gente? Então, eu tô muito feliz. Graças a Deus. Não tô mais feliz ainda por conta da situação da mãe dele, né? Que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas, fora isso, eu tô bem feliz com tudo que tá de bom acontecendo, né? Na minha vida, nesse momento, né? E olha, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa o like, tá? Compartilhe o vídeo pra gente crescer junto aqui no canal, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha galinha que tirou as pintinhas flor e o coelho. Ó, o coelhinho. Tá comendo uma cenoura. Ela, ó. E aqui, ó, que tirou, ó. Aqui, ó. A flor que tirou. Então, gente, olha, agora eu vou... Vou pro brechó, né? Vou voltar a trabalhar agora. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Obrigado.